Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e hoje eu estou aqui no Jump Mania, você nem acredita, o que é isso aqui? Tá maluco, olha esse lindo aqui, ele é um espaço tipo The Ultimate Beast Monster E aqui temos um parque de camas elásticas, nas quais eu vou pular agora mesmo Já deixa o like aí, hein? E aí vamos entrar, tá rolando um medo de quebrar o pescoço, tá sim Porém, muito massa também, já estou munida aqui com as minhas meninas Que bonitinho! Vou dar uma sonhada aqui, vou ver se é difícil Isso aqui deve ser tipo pra caramba, mas eu sou muito descoordenada, tipo, tipo, para carai Vamos ver, oh! Ai, que fácil! Tá medo de perder essa câmera aqui, opa! E aqui tem mais uns bagulho bem massa, vamos ver como é que faz Aqui é só se jogar, é isso? Eu tenho medo de me jogar A vida não é tão fácil, a vida não foi tão fácil assim comigo Ah, é muito mais suave que eu pensei Bate e veja! Tira bem! Me dá cantor! Ae, eu sou do centro! Nem, eu sou do centro! Ae, eu sou do centro! Bate bem! Ae, eu sou do centro! Ae, eu sou do centro! Ae, eu sou do centro! Cíntia no Ultimate Beast Monster! Será que ela vai conseguir chegar até o final? Vai! Se liga nesse desafio de Ultimate Beast Monster! Eu no primeiro já tá com dança! Uh! Essa vai representar no Brasil aqui! Vai, vai! Tá muito devagar, velho! Vai! Eu não sei se eu consigo esse negócio aí, não! Vai! 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 Aê! Aê! Uh! Olha como treme! Olha como treme! Aê! Aê! Vai! 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 Sobe! Ah não! Você vai morrer! Eu não falei que eu era corajosa! Eu falei que eu ia tentar! Vai, Haruki! Vai! 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 Aê! Aê! Só vai! Não olha pra baixo! Vai! Vai! Vai, vai! 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 Vai, Haru! Vai, Haru! Pula! Até bem, até bem! Isso! Tem que ver depois. Galera, agora eu vou postar uma coisa com a Haru e vou mostrar pra ela como se escala. É isso aí! Vai, Bruno! Três! Dois! Um! Tadinha! Nossa, agora duvida que quem tá dela... O bagulho... É uma puta de uma experiência! Só que assim, tipo... Eu sou... Eu sou o Taco e Jamer, cê tá entendendo? Eu não saio do computador porra nada! Cê tá querendo que eu tenha condicionamento físico? Não vai ser o caso! Quero nem saber, vai comer poeira! Teste de qualidade! Teste de qualidade! Olha, tá pra descer! Ué! Com o mínimo bom! Agora a gente embora eu vou descer nesse computador! Outra cabeça é essa cabecinha, né? Tá aí do show de cabeça, né? Foi mais fácil fazer colocar a cabeça de você do que nela! Tem gente! Ooooooooooooooooooooo! Ooooooooooooooooo! Oroco! É o meu cérebro brilhante! Isso aqui, é um percurso! Muito louco! Viiice! Tá rolando um meninho! Ó, tô suave, hein! Tô suavona! Essa gravação deve tá ficando uma bosta! Mano, eu tô com medo! Ah, que cagão! Ó, foi suave! Eu não consegui filmar por quê, né, razões óbvias, né, Mediu? Ah, não tava com medo, não, mas... Mediu, não foi, não foi Mediu, não. Ele tava assim, você tava mal balançando. Eu tava... Mentira! Mentira! Sabe por que eu tava tremendo? Porque elas tavam lá atrás te acolhendo as coelhas só por isso. É a culpa da Haru, tudo é culpa da Haru. A culpa é minha, bota em quem eu quiser, tá ligado? Agora estamos aqui no nosso querido escorregador, olha que beleza! Vai, vai dar uma merda, vai dar uma merda! É massa, hein, tio? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha o louco! Os caras maiores que os carregadores quer fazer graça! Tudo bem aí? Tudo bem, beleza? Mais ou menos, sim, não. Não dá! Tem um monte de coisa aqui, ó, já descolamos umas fichinhas pro fliperama aqui só. Ó, lembra disso aqui? Fichinha do Flip, mano! Faz, tipo, dez anos que eu não vejo isso aqui. Mas é muito massa, eu adorava. Olha a bolinha, ó, é junto com a bola. Acho que tem como. Ah, então é mais fácil! Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Já passa. Vai, não. 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 Eu só queria pegar o chaveirinho, o que que tá acontecendo? Olha só, pegou o chaveirinho, que bonitinho, muito obrigada, olha mano, eu queria saber que ia ser bom assim, quando eu crescesse, vai ver só, pegar o Paymex, olha mano, escolhendo o crime, mano, olha assim, a escolhida do crime, os caras tão nervoso, o que que tá acontecendo aqui? O que que vocês fizeram? Olha mano, tem o Luffy, cara, só que o Luffy tá tipo aqui muito embaixo, eu quero o Luffy! A solução pros problemas, aqui o barulho é a violência, a violência, a violência, ai eu quero pegar aquele ali, demorou, vamo virar a máquina, eu queria tanto Luffy, sabe que eu tô conseguindo gostar de uma ficha de novo agora, nossa, olha quanta ficha gente, eu não sei o verão, mas não vai, não vou passar, vou sim, não, se você pegar você não vai querer me dar. Muito bem pessoinhas, essa foi a minha aventura no Jump, não esquece então de dar like nesse vídeo, compartilhar para todos os seus amigos, quem quiser ir no Jump tá aqui embaixo na descrição, é muito legal, é muito bacana, e é isso aí, eu vejo vocês no próximo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, e é isso aí, beijinho da Haru! Estamos chegando em um milhão de inscritos, Êêêê! Então comenta a hashtag um milhão da Haru e convida todos os seus amigos que existem, os imaginários também, para se inscreverem no canal, até a próxima! Até a próxima!